Pessoal, vamos falar sobre o sincericídio do Tico Santa Cruz, que entregou como é que funciona a cabeça do esquerdista. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e Anônimo e várias outras pessoas. Obrigado a pessoa que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O Tico Santa Cruz gravou um vídeo reclamando da lei Rouanet, não sei o que lá. Ah, infelizmente a gente vive em um país que precisa de trabalhar, precisa de dinheiro, não sei o que lá. O cara cometeu um sincericídio, ou seja, ele entrega o que é a esquerda. A esquerda é a ideologia da inveja, de você ficar sem fazer nada, não querer trabalhar e querer ter o dinheiro das outras pessoas para você. É o que ele está falando em última análise. E pior, ele não é um cara pobre, não. Ele não está na categoria de pessoas que passam dificuldade. Ele está na categoria das pessoas que têm muito dinheiro, mas está reclamando de não ter mais. Como assim as pessoas não trabalham para me sustentar? Tico, para para pensar, cara. Você acha que seria viável uma sociedade em que ninguém trabalhasse e todo mundo ficasse parado recebendo auxílio da lei Rouanet? Vamos supor, vamos todos, todos nós, vamos parar de trabalhar e receber da lei Rouanet. Como é que você acha que ia funcionar isso? Quem é que ia lavar sua casa, lavar sua roupa, preparar comida para você nesse caso? Já que ninguém está trabalhando, está recebendo dinheiro da lei Rouanet. Já parou para pensar nisso, cara. O fato é, essa sociedade, na cabeça dessas pessoas em que, ah, precisa de dinheiro, precisa de trabalhar, que coisa chata, coisa e tal. Porque é isso daí mesmo, cara. A gente nasce nesse mundo, a única propriedade que a gente tem quando a gente nasce é o nosso corpo. Depois, com o tempo, você vai usando o seu corpo para realizar trabalho, para atender a necessidade de outras pessoas, para produzir coisas. E é aí que você consegue os recursos para você subsistir. É assim que funciona mesmo, não tem ninguém que viva de graça. A não ser na cabeça de esquerdista. Na cabeça de esquerdista, esse negócio de dinheiro é um absurdo. Trabalhar? Nossa, que coisa de pobre isso. As outras pessoas têm que trabalhar para mim. Eu não vou trabalhar, não, né? Pensa o Tico Santa Cruz. Entregou muito a visão desse pessoal. E, olha só, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Mário Frias e ao André Porciuncla, porque, realmente, cara, está muito divertido isso, veja. Não foi só ele, né? O Caetano Veloso também está falando que estamos com uma situação deprimente com o Bolsonaro, falando da visão da cena cultural e coisa e tal, que as coisas não andam e coisa e tal. É, pois é, meu amigo, é isso daí. O que você tem que perguntar é por que andava antes? Por que vocês tinham dinheiro tão fácil antes para fazer as coisas? Isso é que é o absurdo da coisa, né? O próprio Zé de Abreu aqui também veio falar, mandar enfiar a Rouanet em algum lugar e falando que não precisa disso e não sei o que lá. Mas, na verdade, todos esses artistas precisam. É igual o caso lá da Anitta, falando que, não, a Anitta não pegou nada da Lei Rouanet. Mas aí você vai ver a empresa que contrata a Anitta pegou. Então, no final das contas, meu amigo, é, eles estão vivendo disso sim, de Lei Rouanet. No final das contas é isso daí. E deve ser uma vida muito fácil, realmente, essa de artista, né? Já pensou? Você não precisa se preocupar se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, se o dinheiro já está assegurado. Pode fazer o show do jeito que você quiser, pode fazer o que você quiser no show. Ah, não apareceu ninguém na peça de teatro? Não tem problema, o dinheiro já está lá, o salário de todo mundo já está pago. Pra que fazer peça de teatro? Pra que fazer filme que agrade as pessoas? Não, você pode fazer o filme que dá na sua cabeça. Aquele filme conceitual, super ultra esquerdista, totalmente voltado para os grandes problemas do mundo que você acha que vai resolver com o filme. E no final das contas, pronto, né? Não se importa, não importa se aquilo não fizer sucesso. Não importa se for mais um Marighella da vida, que não vai ninguém assistir essa porcaria. O dinheiro dele já está assegurado, já veio da Lei Rouanet, né? E aí, tem mais um monte de artista aqui que está fazendo um monte de chorando pra caramba por conta disso. Eles não tem mais o que fazer, não estão conseguindo dinheiro fácil. Pra eles, a situação está complicada. Agora, é o que eu falo pra vocês. E eu sou favorável, Lervani. Eu acho que é uma boa coisa isso. Eu acho que uma opção que a empresa tem, ao invés de pagar imposto pro governo, usar esse dinheiro pra qualquer outra coisa, inclusive que seja pra financiar um artista, é uma coisa positiva no final das contas. O meu problema, o que eu acho engraçado nisso daqui, é justamente como expôs a hipocrisia desse pessoal nessa diminuição da Lei Rouanet, né? Como é que eles fizeram esse negócio e expuseram a hipocrisia desse pessoal. É, Tico, tem que trabalhar, meu amigo. Não sei se te falaram ou não, mas tem que trabalhar mesmo. Se não trabalhar, não tem como fazer nada. Não tem como sobreviver no Brasil. Felizmente. Pra complementar, o governo ainda tá preparando uma redução de mais 93,4% no cachê individual de artistas. Excelente. Não tenho o que falar aqui. Realmente é ótimo. Acho excelente. Não está diminuindo o quanto as empresas podem usar do seu dinheiro pra financiar outros projetos, ao invés de pagar imposto pro governo. Ótimo. Não diminui isso. A empresa continua tendo o direito de usar o dinheiro dela pra financiar outros projetos. A questão toda é que agora você não pode mais usar esse dinheiro pra financiar grandes artistas. Vai ter que financiar pequenos artistas. É positivo, no final das contas. Deveria ter sido feito isso desde o início. A verdade é essa. Esses grandes artistas brasileiros, ultimamente, é uma cambada de figurão que já faz muito tempo que não produz nada que realmente o público queira consumir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.